Um crime misterioso, onde todos são suspeitos, e ninguém quer ser a próxima vítima, ou todo mundo fica com a grana, ou ninguém fica com nada, tu tá entendendo? O casamento da senhora era cheio de acordos, as pessoas são complexas, nasci pra isso, Dyer, pra pegar assassino, o silêncio da chuva, quarta dia 3, a partir de 10 da noite, no Telecine Premium.